A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Os sacerdotes tinham que todo dia remover a cinza do altar, tinham que manter aquele fogo sempre aceso. Assim também nós temos que estar nesse momento de oração com Deus, sempre buscando a comunhão com Deus, orando ao Senhor, falando com o Senhor. E se você já foi batizado com o Espírito Santo, orando em línguas, deixando que o Espírito Santo te use na oração perfeita, o Espírito conhece as nossas intenções, as nossas necessidades, sabe tudo o que nós precisamos, nós devemos orar, deixando que o Espírito Santo se comunique diretamente com o Pai. E nós possamos então ser edificados, crescer cada dia mais na graça, no conhecimento de Deus, para lutarmos as lutas do Senhor. Glória a Deus! Nós vamos então agora para o nosso questionário, que são as respostas das perguntas do questionário que nós fazemos, semanalmente, que você lê aí embaixo, o endereço da nossa página, do nosso site, onde existe ali um questionário que nós fazemos semanalmente. Mais detalhes dessa lição você encontra aí também. Então vamos ver a resposta de cada pergunta desse questionário. Então na primeira pergunta aí, o texto áudio, Então aquilo ligando com aquela palavra de Deus que diz, não confia então em cavalos, em carros, mas confia no Senhor. O crente não confia nas armas humanas, materiais que ele possui, nas suas lutas, mas ele confia no Senhor, na estratégia do Senhor. Ele confia sempre que Deus é quem dá a vitória. Na verdade prática, número 2, fé em Deus e perseverança em tempos de tribulação e desânimo são os meios pelos quais Deus nos outorga a vitória. Então assim como Josué perseverou, orou a Deus, Deus animou Josué e ele venceu, nós também devemos sempre ter essa fé em Deus, que Deus vai nos ajudar. Devemos também ter perseverança. Perseverar é acreditar sempre, é buscar sempre, é esperar com paciência que uma hora Deus vai agir, no momento certo, no momento que Ele sabe que tem que agir. Então esses tempos que nós passamos, às vezes por tribulação, grandes problemas e aflições, e nós temos aí um certo desânimo. Isso é natural, todos os homens sentem isso de vez em quando. Vem um desânimo, vem ali uma coisa para tirar aquele ímpeto que nós tínhamos, aquele ritmo que nós ganhamos, a nossa fé, a nossa caminhada cristã. Mas nesse momento, é momento de você então parar um pouquinho e pensar, Deus sempre esteve com você. Deus sempre lutou, suas lutas se venceu. Não vai ser agora que Ele vai te abandonar. Deus não te deixará, não te desamparará. Não se preocupe. Deus continua com você. Então, você anima novamente, reanime, volte a congregar, volte a ler a Bíblia, a orar, volte a fazer a obra de Deus. Deus vai te ajudar. Não se preocupe. Não existe problema difícil para Deus. Não existe coisa impossível para Deus. Depois, número 3, De que forma o Senhor comunicou-se com Josué? Então, Deus se comunicou com Josué, como muitas vezes se comunica com as pessoas ainda hoje. Deus fala no nosso entendimento lá dentro. Ele falou assim com Abraão, falou assim com Moisés, Ele falou assim com Noé. Aí vem a nós. Lá no interior, você ouve realmente Deus falando. E dessa maneira, Deus falou diretamente e objetivamente com Josué. Número 4 aí, Num momento de fraqueza, Josué decidiu confiar em quem? Então, nesse momento de fraqueza de Josué, uma fraqueza espiritual, um descuido, qual o resultado da investida de Josué contra Ai, sem a consulta prévia a Deus? Pergunta 5. Então, aí, Israel teve de bater em retirada diante daquela insignificante cidade. Então, quando antes, nós vimos na lição passada, quando ele enviou cerca de 3 mil soldados para atacar a cidade de Ai, esses soldados foram derrotados pelos soldados de Ai, que perseguiram a cada um deles e mataram 36 soldados. Esse foi o resultado. Número 6. O que Josué aprendeu da sua frustrada investida contra a cidade de Ai? Você aprendeu que seja qual for o embate, a vitória vem do Senhor dos Exércitos. Então, qualquer luta que nós tenhamos, a vitória vem do Senhor. Confiemos, então, no Senhor. Número 7. O que as derrotas que experimentamos na vida nos ensinam? Então, Josué aprendeu e nós aprendemos também que as derrotas que nós sofremos, muitas vezes, que parecem derrotas no momento, mas para o futuro, serão vitórias. Então, essas derrotas nos ensinam a depender sempre de Deus. Número 8. Qual a culpa de Josué na frustrada investida contra a cidade de Ai? Então, Josué teve o problema que ele mobilizou o exército antes de ser removido o pecado do meio do povo. Então, ele deveria, primeiro, santificar o povo. Isso ele não fez. Número 9. O que o Senhor disse para Josué sobre a sua proteção dali em diante? Então, Deus disse, não mais protegeria, então, Israel até que o pecado fosse confessado e o povo, então, voltasse a obedecer e sem reservas. Então, essa era a condição para Deus. Retire o anátema, retire o pecado e eu continuo no meio de vocês. Se vocês não retirarem, não continuo. Vocês serão amaldiçoados. Amaldiçoados. Número 10. O que fez Josué após ouvir as palavras do Senhor? Então, Josué recuperou o ânimo e logo entrou em ação para a conquista da cidade de Ai? Então, quando Josué ouviu de Deus a promessa de que ia abençoá-los e que estaria com eles e deu-lhe uma estratégia para vencer o inimigo, Josué se animou e já botou em prática o plano de Deus. Número 11. De quem foi a estratégia para derrotar a cidade de Ai e seu exército? Então, a estratégia aí do Senhor, de Deus, que foi a estratégia, né? E nós cremos, então, que todas as nossas lutas, quando Deus nos dá uma estratégia, nós já somos mais do que vencedores. Sabemos já o resultado. Porque o Senhor não perde batalha. Glória a Deus. Na parte número 2 da nossa lição de Josué entre a ação, pergunta 12. Como foi a estratégia da conquista de Ai? Então, você coloca V para verdadeiro, F para falso. Primeiro. Durante a noite, Josué enviou um grupo de soldados para o oeste de Ai a fim de aguardar o momento do ataque. Na manhã seguinte, levou um segundo grupo para o norte da cidade. Quando o exército de Ai atacou os israelitas que se encontravam à frente, dispersaram-se estes a fim de iludir o inimigo. Enquanto isso, os que já aguardavam o sinal de Josué estrategicamente entraram na cidade e a queimavam. Vitória completa, resolvido o caso do pecado escondido de Acã, então. Glória a Deus. Então, essa foi a estratégia que Deus deu para Josué. Foi bem sucedido, venceu os inimigos e agora acabou a história do pecado de Acã. Está tudo resolvido. Número 13. Qual a garantia da vitória contra Ai? Então, teve como sinal a lança de Josué. Josué não retirou sua mão, que estenderam com a lança até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então, a lança aí de Josué levantada, lembrou os mais antigos da luta de Moisés contra os Amalequitas, e deu mais confiança aos soldados que Josué estava ali com eles. É um líder que luta junto com seu exército. Hoje está difícil de ver isso, mas Josué era um líder que estava no meio do povo, estava no meio da guerra, estava ali à frente do seu exército. Ele mostrava que tinha fé em Deus e que podiam confiar no Deus que a quem ele servia. Ele estava ali com a lança levantada, mostrando aqui estou eu, um líder, aqui está Deus. Eu tenho certeza que nós venceremos. Vamos à luta. E enquanto ele esteve então com a mão levantada, como Moisés antes contra os Amalequitas permaneceu com a mão levantada com a ajuda até de uma pedra, mas agora Josué permanece com a mão levantada porque também o exército era pequeno e o exército não precisou como naquela luta de ficar um tempão com a mão levantada como Moisés teve que ficar. Então agora Josué permaneceu com a mão levantada até que os exércitos foram todos derrotados. Glória a Deus. Então você que é líder permaneça com a espada do Espírito levantada, palavra de Deus. não abaixe a guarda não. Não deixe de pregar a palavra de Deus não. Não deixe de dar um ensino na igreja não. Não deixe de aplicar a doutrina do Senhor. Não deixe de jeito nenhum porque o exército de Deus e a igreja precisa de você líder. Precisa dessa palavra. Precisa desse ensino. Precisa de incentivo. E precisa que você esteja à frente do povo lutando às lutas do Senhor. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical mantenha sua mão para cima. Mantenha a palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus. A doutrina de Deus. Para que seus alunos cresçam espiritualmente e possam vencer também as lutas e as guerras que virão. Na última parte parte número 3 os memoriais do vale de Acor e do monte de Abau. Então o que significa esse nome Acor? Acor significa desgraça ou tribulação. Por que o vale recebeu então esse nome? Pergunta 15. Em memória do trágico incidente que atingiu toda a nação de Israel o pecado de Acã. Então ali Acã e sua família foram mortos e sepultados sob um monte de pedras debaixo do monte de pedras.